Olha quem voltou para o YouTube Ai meu Deus Oi gente, tudo bem com vocês? Que saudade! Meu Deus, que saudade de gravar vídeo aqui nesse cenário que é o meu banheiro Ai gente, fiquei subida há muito tempo, 6 meses sumida, 6 meses sem gravar vídeo Meu Deus do céu gente, aconteceu tanta coisa Nesse período de 6 meses Mas aos poucos eu vou compartilhando com vocês, tá? Aqui no canal Eu já fiz um post no blog, tá? Falando um pouquinho porque eu sumi e tal Vou deixar o link aqui para vocês ir lá conferirem, tá bom? Bom, não poderia voltar aqui para o canal sem abrir assim os vídeos com chave de ouro, né? Então eu trouxe um vídeo especial para vocês porque vocês amam produtos baratinhos de cabelo E eu também amo cuidar do meu cabelo com produtos baratinhos Então hoje eu trouxe um vídeo de hidratação capilar para você fazer aí na sua casa Com produtos super baratinhos que vocês encontram aí em farmácia, supermercado, perfumaria É super fácil de encontrar e deixa o cabelo assim maravilhoso Vocês sabem que eu amo produtos baratinhos de cabelo, gente Não consigo ficar sem meus produtinhos baratinhos porque eles deixam meu cabelo muito bom E meu cabelo gosta de produtos baratinhos, não tem jeito Então eu espero que vocês gostem, comentem aqui bastante o que vocês acharam desse vídeo E também o que vocês querem ver aqui no canal daqui para frente Então é isso, gente! Vamos lá conferir o vídeo Vou começar lavando meu cabelo duas vezes com o shampoo Darling da tampinha rosinha Ele lava super bem e deixa o cabelo bem brilhoso E com um cheiro, gente, que vocês não tem ideia O cheiro fica muito no cabelo Agora eu vou pegar uma máscara de hidratação Eu vou usar essa da Novex, liso de cinema E eu vou aplicar mecha por mecha, enluvando bem Para o cabelo absorver o produto e ficar bem hidratado Eu deixei só três minutinhos no cabelo Enxaguei e apliquei o condicionador Seda Crescimento Saudável Que é o meu queridinho Para finalizar, eu apliquei esse spray revitalizador Tudo em um de 3CME Eu estou amando ele, pois ele tem vários benefícios em um só produto E ainda protege meu cabelo do excesso de calor do secador e da chapinha E esse foi o resultado da hidratação Olha como meu cabelo ficou brilhoso e super hidratado Testem aí na casa de vocês e me contem o que vocês acharam Bom gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Da minha volta para o Youtube Deixa bastante like aqui para mim Comenta bastante o que você quer ver aqui no canal E eu vou trazer conteúdos bem diferentes agora para o canal, tá bom? Já tenho várias ideias legais Então é isso, um super beijo Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau